Convidar a todos para curtir o programa Estúdio Charme todas as quartas-feiras, das 20h às 21h com o melhor do Charme e o melhor da Black Music Sintam o clima? É, esse é o clima Toda quarta-feira, das 20h às 21h eu aguardo vocês aqui na nossa... Rádio Negritude e o melhor do Charme e da Black Music Bora balançar? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sou o Newton Jay estou passando por aqui para convidar vocês paraضir sextas e domingos a partir das 21h programa Black Society aqui na minha, na nossa, na sua Rádio Negritude Sextas e domingos programa Black Society Mix size, comunicação, Everton DJ Produção Best Luz Vem comigo, dá aquela moral Vem com o X Brama Black Society Muita, mas muita Black Music Everton DJ Eu estava pensando em todos os vídeos Cola lá, vem comigo Vem com o Everton DJ Vem embora Sextas e domingos A partir das 21 horas Brama Black Society Braminha, na sua, na nossa A partir de agora Você vai curtir O programa Star Black Star Black Com o melhor da Black Music Apresentação e mixagens DJ César Silva DJ César Silva Preparem-se para ouvir uma hora com o melhor da Black Music Star Black Star Black The best of Black Music Com a apresentação e mixagem Com a apresentação e mixagens Brim de César Silva Boa noite galera Está começando mais um programa Star Black Dessa sexta-feira Já passou por aqui Já passou por aqui Programa Black Mix com DJ Maloca Dessas oito às vinte horas Dessas oito às vinte e uma horas Dessas oito às vinte e uma horas Salve 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 Bet Luz Salve salve Mary Salve salve a Melha Preta Black Fembre DJ Frank Everton DJ DJ Jefferson Rivas Salve salve The News Do Black Chaves Do Black Chaves São Léo Dá um abraço às meninas Salve salve DJ Mara Salve salve Helena Trajana Meu vinte de outubre Tamo junto Salve salve Fernando Gomes Salve salve rapaziada do Facebook Então bora de som Vamos começar assim Não esquecendo Que hoje nós vamos rotear Cinco ingressos Para a festa de aniversário Do meu brother DJ Peneira Do programa Black Social Vai ter várias premiações lá No decorrer do programa A gente vai falando direitinho Sobre isso aí Como assim? Programa Star Black Com o melhor da Black Music Fiosk Oclav attended e Fiosk A gente vai A gente vai A gente vai Com a gente vai A gente vai A gente vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Salve, salve de lei Cristina, salve, salve ao Marcos Moreira. Salve, salve. Salve, salve Alexandre Basca. Salve, 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 salve. Salve, salve DJ Pérez, né? Tamo junto. Salve, salve Marcelo Pinto, DJ Marcelinho dos Estados Unidos. Salve, salve, salve. 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 o 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 simbora o 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